Oi, gente! Bom, hoje a gente vai falar aí sobre o livro A Rainha das Chamas. Na verdade, não tem A, é só Rainha das Chamas, da Laura de Sebaixa. E é a finalização aí da trilogia da Princesa das Cinzas, que é uma trilogia que eu gosto bastante. São livros que eu gosto bastante. Então, finalmente chegou o dia de vir aqui falar sobre esse último episódio. Esse último episódio é ótimo, né? Esse último livro. Então, bora conversar um pouco sobre o que aconteceu nesse livro. E lembrando a vocês que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos que já saíram no canal a respeito deste livrinho aqui. E também tem os links aqui pra você comprar o livro, tá? Então, compra pelo meu link. E bora falar um pouco sobre esse livro. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga nas redes sociais. Eu sou a Dessa Patrícia de Perra e bora conversar um pouco. Bom, aqui a gente começa logo após o final do segundo livro, quando a Theo entra na caverna. Aqui a gente inicia ela já saindo da caverna, né? Se não me engano é isso mesmo. Ela saindo na caverna e durante o livro a gente vai descobrindo o que aconteceu com ela dentro da caverna. Então, ela sai da caverna, ela sente o poder dela aumentado, grande, né? O poder dela deu aquela aumentada. Apesar dela não saber ainda controlar todo aquele poder. Ela tem ali seu treinamento, ela vai correr atrás de um treinamento pra poder aprender a controlar esse poder. Então, nisso a gente vê definitivamente eles travando essa guerra contra a Kress e os Clavaxlianos. Gente, eu tô gripado, tá difícil falar. Aí nisso eles seguem um plano ali de ir libertando Minas, como já era dito lá no segundo livro, era o plano deles. Eles seguem com esse plano, então a gente continua aqui nessa pegada de que vamos manter a sobrevivência da Theo em segredo até a última hora. E vamos atacando lugares e coletando mais soldados ali pra gente. Então assim, no mais você vai ter que ler o livro pra você saber o que tá acontecendo. Agora vamos falar sobre o que eu achei desse livro. Uma coisa que eu falei, até tentei vlog de leitura, tá gente? Uma coisa que eu falei no meu vlog de leitura e que eu fiquei um pouco decepcionada a respeito desse livro é que a autora não sabe escrever sobre batalha, não sabe escrever sobre guerra. Então ela sempre caça meios de sobrepor a guerra. Ela caça meios de se esquivar da guerra. E isso me decepciona bastante, porque se eu tô lendo um livro com a temática medieval sobre guerras de países, guerra, conflito, batalha, eu vou querer, em algum determinado ponto, eu vou querer ver essa guerra, vou querer ler sobre essa guerra, sobre essa batalha. E não é o caso aqui. Ela fala bem por alto os acontecimentos, assim, das questões ali sobre batalhas e guerras. Ela fala bem por alto, ah, aconteceu tal coisa. Mas ela não coloca a personagem lá pra poder ver o que que tá acontecendo. Porque o problema de ter um livro onde é narrado em primeira pessoa é que aquela personagem, ela precisa estar no meio da confusão, ela precisa estar envolvida diretamente com a situação pra gente saber qual é a situação, pra gente saber o que que tá acontecendo ali. Então, o problema daqui já começa aí, assim, na verdade eu não acho o problema livro sem primeira pessoa. Não, porque eu gosto. O problema é que se você se dá o trabalho de escrever sobre guerra, essa trilogia é sobre guerra, né? A gente tá lendo sobre a guerra desses países, o conquistado versus o conquistador. Então, a gente sabe que tem guerra. A gente lê essa trilogia esperando a guerra final, a batalha final. Então, quando chega essa batalha final e a autora escolhe uma saída fácil porque ou ela não sabe escrever guerra, ou ela não quis escrever, e dá uma saída pra gente só saber o resultado depois, isso pra mim é frustrante, isso pra mim é decepcionante. Porque acontece, vou dar um exemplo pra vocês. A personagem X, ela é a principal do livro. Ela tá querendo conquistar o país dela de volta. Ela tá, reúne o exército e vamos pra batalha. Vai pra batalha, tem tudo plano e tal. E, nisso, o exército dela vem, por exemplo, na porta de entrada ali, né? Batendo de frente mesmo com o exército do outro país. Ali, batendo de frente. Enquanto essa personagem aqui é a principal e primeira pessoa, ela dá a volta por trás pra poder chegar de surpresa. E, nisso dela chegando de surpresa, na hora que ela chega lá de surpresa onde ela quer chegar, ela já sabe o resultado, aconteceu isso e isso lá fora. Então, a gente não tem a visão daquela guerra, daquela batalha. A gente vai ter essa visão da personagem principal dando a volta, pra surpreender, pra fazer parte do plano ali, né? De vamos atacar aqui, mas eu tô mexendo aqui, né? A coisa do mágico. Mas, ao mesmo tempo, é bacana ter, né? Vamos elaborar planos. Mas, ao mesmo tempo, é frustrante, porque eu queria ver esse outro lado aqui. Eu queria ver a guerra. Eu queria ver as batalhas. Eu queria, sabe? Que essa personagem que deu a volta, enquanto ela desse a volta, o pau tivesse quebrando, ela passasse e fez... Ah, o exército tá fazendo isso e isso e isso. Eu tô vendo pessoa sendo decapitada, tô vendo pessoa morrendo, tô vendo meu exército batalhando, tô vendo os guardiões ali usando seus poderes. Coisa do tipo. Coisa que não tem no livro. E isso me deixou bastante frustrado, porque, que nem eu falei, se eu tô atrás de um livro, se eu tô lendo um livro onde a promessa dele é ter uma grande guerra entre esses dois países, onde a gente torce pela personagem principal tomar de volta o país dela, eu vou querer ver essa guerra. Eu vou querer ler sobre essa guerra. Eu vou querer ver essa batalha. E não só chegar pra mim falando, ah, cheguei aqui, ah, o seu exército já acabou com o meu. Vocês venceram, a cidade é sua. Não, não é isso que eu quero. Eu não quero saber o resultado. Eu sou igual professor de matemática. Eu não quero saber como é que você chegou naquele resultado. Eu quero saber todo o processo pra você chegar naquele resultado, tá? Agora, hoje em dia, eu entendo o professor de matemática. A gente só colocava o resultado lá, e ele falava, não, 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 não. Eu quero saber o seu processinho aqui pra chegar ali. E eu ficava morrendo de ódio. Mas nesse caso aqui, eu acho importante você mostrar o processo, sabe? Poderia ter vários tipos de narrativa aqui nesse livro onde justificasse esse quesito. Por exemplo, a personagem passar por entre a batalha, a guerra, não estando presente lá no meio da confusão, mas passando em volta ou fazendo um capítulo onde fosse narrada em primeira pessoa uma pessoa que estivesse lá no meio daquela guerra. Exemplo disso é Crepúsculo. O último livro, O Amanhecer, ele tem uma pequena parte que é narrada pelo Jacob porque precisava de olhos externos, fora o da Bela, pra narrar toda uma situação ali que a Bela não poderia narrar pra gente. Então, a justificativa da Stephanie May ali naquele momento foi dar capítulos ali, uma parte onde o Jacob narrava aquilo, sabe? Então, assim, ela poderia ter ido por diferentes caminhos pra poder contar pra gente sobre a questão principal dessa trilogia, que é a guerra entre esses dois países. Mas, do jeito que ela fez aqui, somente mostrando o resultado, pra mim foi bem frustrante. Foi muito frustrante. Eu não gostei real. O livro chegou em todos os resultados que eu queria pro final do livro, sabe? Todas as conclusões, eu gostei. Agora, teve conclusão que, pra chegar naquela conclusão, eu não curti muito. Eu achei vago. Como, por exemplo, eu tô aqui meia hora falando sobre a falta da guerra, sobre a falta da batalha, né? Essa foi uma questão que me pegou e me deixou bastante frustrado. O livro, ele continua bem na pegada dos anteriores. Você gostou dos anteriores, você vai gostar desse livro. Ele não destoa muita coisa. Tem ali a parte mais estratégica, né? Que aqui a gente precisa da estratégia de guerra. Sem a guerra. Mas mostra toda uma estratégia de guerra ali em volta desse livro. Eu gostei do livro. Eu gostei bastante. É uma trilogia que eu gostei muito de acompanhar. Pra mim, o primeiro livro continua sendo o melhor livro dessa trilogia. Ela é uma trilogia muito boa, tá? Aqui, ó. Os livros nunca passam ali das 400 páginas. Chega perto das 400, mas não passa. Então, se você gosta de livrar aí nessa pegada de 300 e pouquinhas páginas, é uma trilogia que você vai gostar. A trilogia... A conclusão em si é bastante... Como pode ser? Satisfatória, sabe? É uma conclusão satisfatória. Supriu aquilo que eu esperava. Que eu achava que iria acontecer. Não por ser previsível. Porque, assim... Querendo ou não, tem coisas pra gente lendo. A gente já é acostumado com um certo tipo de narrativo que a gente já sabe que vai acontecer no final daquela história. Apesar de algumas coisas terem me surpreendido, não tanto, mas, assim, eu fiquei... Ah, eu pensei que seria de outro jeito, mas eu gostei desse. Foi um final satisfatório. Foi um final bacana. Eu só acho, assim, que esse epílogo... É epílogo que teve? Peraí, deixa eu ver aqui. Tem um capítulo extra aqui. Eu não sei se é epílogo. Peraí. O epílogo que tem aqui... Porque, assim, o livro acaba, assim... Concluímos, ganhamos, fechamos a guerra. Ok, acabou. Aí tem um epílogo ali pra contar um pouco... Alguma coisa pra gente. Eu acho que... Poderia ter um epílogo focado em coisas futuras. Porque, por exemplo, o epílogo é um... No outro dia, por exemplo. Eu acho que poderia ter sido um epílogo... Onde a autora mostrasse pra gente... Como tá sendo o reinado, sabe? Como tá sendo o país... Depois daquilo tudo que aconteceu. Como tá sendo o povo, sabe? Uma coisa que eu gostei muito aqui... Foi a... A Thel fazendo a coisa ali da Daenerys, né? Querendo quebrar a roda de violência que tem. E o jeito que ela achou pra isso... Eu achei bem interessante. Eu gostei dessa questão da conclusão... Que ela dá pra questão ali... Do que vamos fazer com os nossos colonizadores, né? Com os nossos invasores. Se a gente ganhar. Então, assim... Eu gostei dessa conclusão dela. Eu gostei de várias outras. O epílogo poderia ser, assim... Tipo, um salto no tempo maior. Mostrar, assim... Como tá sendo o reino mais pro futuro, né? Ou coisa do tipo. Eu gostei de que ela não abriu mão... De... De algumas tradições... Da cultura dela. Por causa... Né? De uma certa pessoa. Então, assim... É... Eu gostei bastante. É uma conclusão... Que eu não dou cinco estrelas. Se eu fosse dez estrelas... Eu daria, assim... Umas quatro estrelas. Três e meia e quatro estrelas, tá? Mas... É um final satisfatório. Eu gostei. Então, assim... É... Lembrando a vocês que aqui na descrição... Você vai encontrar todos os links dos vídeos... Que já saíram de resenha desse... Desse livro, tá bom? Você também vai encontrar aqui na descrição... É... Os links pra você comprar os livros pelo meu link. Você me ajuda bastante. Então... Mas é isso, sabe, gente? Me diz aqui nos comentários... O que você achou dessa conclusão de trilogia. Então é isso, povo. Se você gostou do vídeo... Dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Me siga nas redes sociais. Eu sou o Patrick Rocha PR. Até a próxima resenha de livro. Beijão. Tchau, gente.